Fala como valeu! Parabéns seja deverante ao equipe JJ Race! O campeão da categoria Júnior tem 9 vezes! A cidade é com a festa de JJ Race! Show Garotada! Olha quem encontrou, vai encontrar a todinha! JTA por favor, dá um toque aqui aos seus amigos que estão preocupados! Vamos no pronto, pista liberada! Fiscais! No transmínio lugar, vamos ter largada da categoria XX4! Pescais Alright! Vamo lá! A logada do quadro! Vamo lá! Pescais! A logada! Pescais! Vamo lá! Cláudio da CGS teste pela presença. Descubriando uma mala. Agora lá, do lado da padrona, do lado da padrona. A padrona toda preta, mas cima ver compliance. Só se você me desce uma padrona na defesa da parka. O descuízo se vende ali. É o nendo da área... Caio a posição do leão. O Cléber Fichadeira se aproximou muito E aí tem que responder porque se não, olha, já aparece Já começa a aparecer no retrompidor Vamos de modo, vamos acelerando A galera já pode fazer um barulho uma vez E a gente já pode fazer A parte da turma que vai faltar A gente já pode fazer A parte da turma já deverá Vou dar o trabalho A gente já descobriu E aí